É isso aí pessoal, sábado 12 de outubro de 2019, estou aqui na garagem dos bondes no Valongo em Santos para mostrar para você esta novidade que nós temos aqui, que é o bonde de Nagasaki no Japão, exatamente notem os detalhes aqui, olha, bem interessantes, é um bonde que ele foi adaptado para circular aqui em Santos ele, claro que o sistema elétrico de Santos e de repente os trilhos, bitolas, são detalhes bem interessantes diferentes do nosso utilizado aqui na cidade então temos aí, olha, recaracterizado, ali temos uma alusão Santos Nagasaki, cidades irmãs e o bonde, que daqui a pouquinho vai circular, vai entrar em funcionamento vamos dar uma olhada aqui nos detalhes e vamos entrar no bonde agora para ver aqui, olha, olha que interessante, várias alusões aí, detalhes interessantes o banco estofado, né, é um bonde, note aqui, olha, os detalhes temos aí o sistema de comando são detalhes bem interessantes do bonde aqui, aqui, um grande abraço a você que está no Japão em Nagasaki especificamente que provavelmente está assistindo este vídeo thank you for watching from Japan olha só detalhes que foram mantidos, né mantidos, justamente que são detalhes que fazem parte aí do comando do bonde que funciona o bonde está funcionando são detalhes bem interessantes provavelmente 120 adultos e 60 crianças né temos aqui um detalhe aqui, olha de um itinerário que foi mantido enfim está aqui, olha Electric Tramway o bonde elétrico from Nagasaki, Japão que vai circular está circulando hoje na cidade de Santos no Brasil muita coisa foi conservada aqui algumas inscrições em japonês certamente em São Paulo onde existe uma grande colônia japonesa com certeza vão querer conhecer este bonde elétrico aqui e andar nele vamos agora vou descer aqui para finalizar o vídeo excepcionalmente este vídeo estou gravando em 4K aqui temos a oficina né que é a parte da captação elétrica adaptada a cidade de Santos a cidade de Santos a vontade e tudo mais enfim foi um bonde onde foram mantidas as características originais o bonde de Nagasaki agora circulando em Santos aqui a parte histórica da cidade ali é a estação da antiga São Paulo Tramway o Museu Pelé aqui nós temos outro bonde que é o bonde que foi de Santos escocês da Escócia mas circulou durante décadas na cidade de Santos e agora ganhou aí mais um exemplar sendo este do Japão lembrando que em Santos também existe um bonde estrangeiros de Portugal e da Itália olha lá a frente aquele bonde ali é um bonde italiano da cidade de Turim que também circula na cidade de Santos ok é isso aí pessoal um pouquinho de Santos o bonde japonês de Nagasaki neste dia 12 de outubro de 2019 grande abraço e até a próxima